Yuji se viu durante sua trajetória como um feiticeiro, sempre acompanhado do maldoso e violento Ryomen Sukuna. Mais de uma hora pra outra, o Rei das Maldições se foi, levando agora o seu amigo Megumi como um novo hospedeiro. Yuji prometeu resgatar Megumi, mas como ele vai ser páreo para Sukuna? Com uma nova técnica que acabou de ser revelada. E agora, tudo começa a fazer sentido. Quer saber tudo sobre os novos poderes de Yuji? Então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fusório com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E sei que estão ansiosos para Gojo vs Sukuna. E temos muito pra falar desse duelo lendário. Eu não fico tão empolgado com uma luta desde Hisoka vs Kuroro lá em Hunter x Hunter. Essa aqui eu tô muito ansioso. Mas vamos acalmar nossos ânimos e vamos falar de uma outra coisa muito interessante. Esse pequeno quadro revelado no capítulo 222. Que acaba de nos mostrar qual é a técnica amaldiçoada de Yuji. Sim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Assiste até o fim porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Agora, se você já é um feiticeiro nível Gojo, faz o quê? Dispara o like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os novos poderes de Yuji Tadori. Então vamos lá, meus amigos. Desde o capítulo 1, nós acostumamos com as habilidades sobre-humanas de Itador. E nós o vimos quebrando recordes físicos casualmente. Pulando pisos e levando golpes massivos. Durante o incidente escolar, também testemunhamos ele se tornando capaz de ver maldições. Mesmo que ele não tivesse nenhum tipo de técnica amaldiçoada inata. E ficou bem claro que Itadori tinha um potencial insano e misterioso. Tendo sobrevivido após comer o dedo de Sukuna. Yuji praticamente não enfrentou nenhuma repercussão por consumir um dos objetos amaldiçoados mais perigosos e fortes. Uma chance em um milhão. Além de ser o receptáculo perfeito, Itadori também foi capaz de criar o punho divergente. Que utiliza energia amaldiçoada de uma maneira muito única e interessante. Além disso, Yuji também é capaz de dominar o Flash Negro em apenas uma luta. E essa técnica é tão difícil de dominar que vimos apenas um punhado de usuários utilizando ela. Mas deve haver algum tipo de raciocínio lógico para as habilidades sobrenaturais de Yuji existirem. A razão por trás das habilidades sobrenaturais de Itadori vem de Kenjako e os seus experimentos. No capítulo 143 vemos uma pequena sessão onde o pai de Yuji, Jin, está conversando com seu pai. Que é o avô de Yuji que implora a Jin para ficar longe daquela mulher e que ele morreria se ficasse com ela. Essa mulher era Kaori que aparentemente foi possuída por Kenjako. Isto significaria que Itadori é na verdade um útero amaldiçoado. Uma pintura da morte assim como Shouzô e os seus irmãos. Isto faz de Itadori e sim o irmão de Shouzô e dos outros. Mas ele é diferente porque enquanto os outros eram abortos, Yuji teve a gestação completa. Ou seja, enquanto os outros eram falhas ou testes, Itadori se tornou a obra-prima das pinturas de Kenjako. Então ele foi capaz sim de criar um ser sobre-humano que podia conter facilmente Sukuna, o rei das maldições. E para criar algo assim, Kenjako obviamente teve que fazer Itadori ser insanamente durável. Tanto fisicamente quanto mentalmente. O que nos leva aqui a técnica amaldiçoada de Yuji que acabou de ser revelada. Qual é a sua técnica amaldiçoada? Parece que a habilidade de Yuji é a troca de almas. E isso faz muito sentido. Anteriormente muitos acreditavam que a técnica amaldiçoada de Yuji poderia estar relacionada a manipulação de memórias. Isto porque Shouzo e Todô acreditavam que Itadori era o seu irmão. O que salvou sua vida por diversas vezes. No entanto, o próprio autor Akutami confirmou que a técnica amaldiçoada de Itadori não era a manipulação de memórias em uma entrevista. Além disso, desde o início da série foi bem enfatizado que Yuji tem uma boa compreensão da alma. Esta cadeia começa explicitamente com sua primeira luta contra Mahito. Que introduz o conceito da forma da alma. E é onde começamos a aprender o mais importante de tudo. Que o corpo e a alma são só. E aqui nessa luta, Yuji já foi capaz de entender a forma da sua alma enquanto coexistia com Sukuna dentro de um corpo físico. Como Itadori manteve sua individualidade e foi capaz de mantê-la. Ele pôde sentir sim a forma da sua alma. Assim como Mahito que a utiliza para alterar o seu corpo. Agora, o capítulo 222 nos fornece evidências claras durante sua prática com Kusakabe. Com os dois corpos sendo trocados. O que até parecia um erro de tradução. Não era, galera. Houve realmente uma troca de corpos aqui. E por que a revelação da técnica amaldiçoada de Yuji acaba fazendo muito sentido? Esta não é uma técnica incomum ou única que nunca vimos antes. E ela está ligada diretamente a duas outras figuras que tem um vínculo forte com Yuji. Kenjako e Sukuna se valem disso. Kenjako está vivo desde a era Heian. Pelo menos usando uma técnica semelhante. Até o Tengen faz o mesmo. Porque ele precisa de um corpo novo para assumir e permanecer humano a cada 500 anos. O próprio Sukuna também fez algo parecido. Dividindo sua alma em 20 dedos para continuar existindo por todo esse tempo. E agora vemos que ele acabou se agarrando ao corpo de Begumi. Desde o momento em que Sukuna deixou o corpo de Yuji. Ele acabou se tornando algo semelhante a um objeto amaldiçoado. E isso ocorre porque os restos da energia amaldiçoada de Sukuna. Ainda permanecem em Itadori. E ele essencialmente tem propriedades agora muito semelhantes a um dedo de Sukuna. O que praticamente nos confirma isso é que Yuki apresentou sua pesquisa sobre almas. E Shouzou a entrega a Yuji. Como foi mencionado anteriormente que Yuji tem a habilidade de perceber o contorno das almas. É possível que ele tenha separado sua alma utilizando quem sabe um objeto amaldiçoado. Já que ele próprio é um objeto amaldiçoado agora. Ele pode ter então passado esse objeto junto com sua própria alma para assim conseguir fazer a troca. Ele mesmo disse que comeria qualquer coisa para salvar Megumi. Lembrem bem dessa fala dele. Vale ressaltar que os dois grandes vilões estão operando sequestrando corpos de outras pessoas. E utilizando suas técnicas amaldiçoadas além dos seus próprios. A diferença é que uma dessas pessoas, Geto, está tecnicamente morta. Enquanto a outra, Megumi, provavelmente ainda está vivo. Mas a sua alma sendo reprimida nas profundezas. Yuji acabaria se tornando a terceira pessoa capaz de fazer o mesmo se tirarmos o Tengen da jogada. Nesse mesmo capítulo galera, em que ele recebeu as notas de Yuuki sobre a sua pesquisa da alma. O Yuji e também o Yuta mencionam terem ideias de como trazer Megumi de volta. Ainda não sabemos exatamente quais são essas ideias. Mas é notório que a ideia de Yuji está ao alcance imediatamente após Shouzo entregar a ele as anotações de Yuuki sobre sua pesquisa de almas. Eu pessoalmente ainda estou no campo que acredita que neste momento, em Shibuya, onde o Geto recupera brevemente o controle do seu corpo e acaba esganando o Kenjaku. É um prenúncio e tem que significar algo que vai acontecer no futuro. Principalmente porque o próprio Kenjaku admitiu que foi a primeira vez que isto ocorreu. Lembrem, o corpo e a alma são um só. Basicamente, acho que ainda não tínhamos visto o último conceito de a alma é o corpo e o corpo é a alma. E podemos obter a culminação, a resolução de tudo isso nas lutas finais. E o trabalho de Yuuki pode ser um fator importante para chegar lá fazendo Yuji superar Sukuna e Kenjaku. Além do que, pode ser uma maneira também de salvar o personagem de Yuuki até certo ponto e manter sua relevância para a trama. Fazendo com que o seu trabalho acabe ajudando indiretamente os nossos protagonistas. Após convenhamos a maneira bastante decepcionante ao qual ela foi tratada. Apareceu muito rápido e sumiu muito rápido. Enquanto ao plano de Yuji, creio que a Akutame está insinuando sobre tirar Megumi do corpo de Sukuna. E existe a possibilidade de Yuji e seus amigos salvarem Megumi sem ter que tirar a sua vida. Isso é muito importante porque vai de encontro com os temas centrais da história de ajudar as pessoas. Algo que foi dito pelo avô de Yuji lá no início da série. E quebrar o ciclo também com Gojo não tendo que tirar a vida de um ente querido novamente. Lembre-se, Geto foi seu único e melhor amigo e ele teve que matar ele. Yuji trocou a mente ou a alma com Kusakabe. E ele tem feito isso com Sukuna também desde o início. E agora ele se tornou muito mais habilidoso e conhecedor da alma. Ele está praticando a técnica fora do seu corpo. É possível inclusive que essa habilidade de trocar almas seja realmente um dos usos básicos do santuário de Sukuna. E Gojo estava certo sobre Yuji ser capaz de usar resquícios das técnicas amaldiçoadas de Sukuna. Somada a habilidade de Yuji de consumir objetos amaldiçoados. A pesquisa de alma de Yuuki. Uma habilidade da pintura da morte. Uma habilidade herdada semelhante a de Kenjako ou mesmo Kaori junto de Yuji obtendo o santuário de Sukuna. Pode ser uma dessas coisas ou todas elas juntas. Afinal ele é o receptáculo perfeito. E eu sinto que Yuji vai acabar trocando Sukuna com seu corpo e vai ser capaz de prendê-lo permanentemente. De qualquer forma agora temos pelo menos o vislumbre de uma das técnicas mais poderosas do mundo dos feiticeiros. Interessante isso né galera. Eu gosto de Jutsu Kaisen porque é completamente imprevisível os caminhos que vão se seguir. Gojo e Sukuna vão entrar em confronto agora. Para quem eu estou torcendo? No final estou torcendo só para o Gojo não morrer. Mas para qualquer um pode sair a vitória com toda certeza. E quanto a essa habilidade do Yuji. O que você acha de troca de almas? Eu acho muito interessante e funciona muito bem porque combina com o que o Sukuna e o Kenjako faz de uma maneira muito semelhante. Vai ser um poder que vai superar o Lutengen? Legal isso né. Se você gostou desse vídeo faz o que? Deixa o like, compartilha com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.